Música Nós somos do canal Ventureiros de Amor Eu sou Marilene E eu sou Tadeu E nós estamos aqui hoje Para apresentar para vocês, mostrar para vocês O Campo em Chapéu do Sol Que fica na cidade de Itú, São Paulo Itú é uma cidade muito conhecida pelos campos Tem muitos campos na região E para você que nos acompanha Para você que anda de motorhome por aí É uma boa parada aqui Ou de barraca Ou de bicicleta, seja lá do que for Se você quiser conhecer Itú Vem para cá, nos procura Que nós levamos vocês para conhecer os campos Os locais turísticos da região Mesmo de carro normal Porque aqui está cheio de chalés Verdade, tem como alugar chalés Você fique à vontade, tem restaurante Toda infraestrutura de banheiros Para você lavar as coisas Lavar roupa, lavar utensílios domésticos Enfim, energia elétrica Então fica tranquilo A decisão será sua Nós postaremos aí vários vídeos A respeito de campos da região E você escolhe O dia que você escolher Fala conosco Que aqui a gente vai Leva você para conhecer as pessoas Aqui nós temos o Isaías O Isaías Que cuida de ministra aqui É uma pessoa muito bacana Muito legal E ele Se você vier para cá A gente indica você para ele Quem sabe aí você Vai ser muito bem tratado Você vai curtir aqui um dia maravilhoso Pode ter certeza disso Então fica com as imagens Acompanha o nosso canal aí Não esquece de deixar teu like Ok? Teremos muitas coisas boas Para mostrar para vocês Esse canal ainda vai dar muito o que falar É Tadeu E Marilene Até daqui a pouco É até daqui a pouco Nós somos o casal de Itu Até mais Tchau Nós estamos agora chegando então Em Campo em Chapéu de Sol E aqui dá uma olhada O tamanho das joaninhas de Itu Vocês não acreditam Que Itu tudo é grande Olha o tamanho das joaninhas Que estão aí pelas postas É Itu é isso Nós vamos conhecer agora Campo em Chapéu de Sol Aqui da cidade de Itu Lá o fundo é o lago Onde vai ter um pesqueiro Eles estão reformando Aqui é uma área de Uma área de motorhomes Tem toda a infraestrutura aqui Tem energia elétrica 220 E tem algumas churrasqueiras Esparramadas aqui Comدمos E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 É a mora de tu. Você já viu uma mora de tu? É isso aqui. Alguns invejosos vão dizer que isso é jaca, mas não é não. É a mora de tu, viu? Olha aí. A mora pesada. A mora pesada. Aqui é uma área destinada a barracas. Tem toda uma estrutura de água, de energia elétrica. Nós estamos na primavera, então os flamboyans estão dando um verdadeiro show, né? É muito bonito de ver os flamboyans floridos nessa época. E eles estão por toda parte neste camping. Então este é o camping chapéu do sol, na cidade de Itu. Estamos na área de barracas. Estamos na área de barracas. E é mais uma área muito bonita do camping. Aqui é um jardim de pedra, vamos chamar assim. Está muito bonito. Tem uns pés de amora. Aqui é o canto das cigarras. É a época, né? São muitas cigarras. O lugar realmente é muito gostoso. É uma pasta. Ele é próximo da cidade. Não dá a dois quilômetros da cidade. Nem isso. É isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Nós estamos finalizando aí mais um projetinho nosso. Que é de mostrar os campings que tem aqui na região de Itu. Esse aqui é o camping chapéu do sol. Espero que vocês tenham gostado. Porque a paisagem aqui realmente é maravilhosa. O lugar aqui é encantador. Muito gostoso. E Itu tem muitos campings. E nós vamos mostrar outros campings para vocês. Assim eu diria que vocês resolveram passar aqui por isso. Olha, o camping não vai faltar. Sim, a opção é de vocês. É isso aí. Então, um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seus comentários logo abaixo. Deixe seu like. Indique para os amigos. E por favor, se não se inscreveu no canal, é muito fácil. Basta você clicar nesse sinalzinho. Que aparece logo abaixo aí. E você estará inscrito gratuitamente no canal, ok? E também colocar o sininho, né? Tem que apertar o sininho. E inscreveu-se no canal? Não esquece de clicar no sininho. Que aí você fica sabendo todos os vídeos nossos novos que saem, ok? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Bye, bye. Paz e bem para vocês. Graças. Obrigada. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri